Mais um ano chegando ao final e é claro que a gente faria uma retrospectiva do Clube Cacetírio, ainda mais porque esse ano tem um quê de especial. Justamente por isso eu quero começar lá do começo, em 2015, quando você assumiu, né mano? Isso, assumimos a presidência do clube em março de 2015 e o nosso mandato termina agora em junho de 2023, ou seja, oito anos à frente da presidência do Clube de Cacetírio. Para você ter uma ideia, o clube tem 72 anos de existência, a gente vai completar oito anos em março, então mais de 10% da história do Clube de Cacetírio passou por as nossas mãos. E a gente vê quanta coisa aconteceu, como o clube cresceu, quanta coisa foi criada, como realmente desenvolveu em todos esses anos, né? Sim, para você ter uma ideia, quando assumimos, tinham um pouco mais de 7 mil associados, hoje o clube tem mais de 12 mil associados, então mais de 5 mil em questão de oito anos, foi um crescimento muito grande. E também o que o Clube de Cacetírio oferece aos associados, que ele dá muita opção de lazer, muita opção de esporte, fez com que... A estrutura é ótima. É legal falar que no meio desse caminho também recebeu várias homenagens, né? Sim, recebemos homenagem da Câmara de Vereadores, quando o clube completou 70 anos de sua existência, também fomos homenageados pelo bombeiro, enfim, várias homenagens, pessoas que reconheceram o trabalho e reconhecem o que o clube oferece para a nossa sociedade e para a cidade de Laisa em si. E para a gente relembrar um pouquinho de tudo que foi feito na gestão do Mano, de toda a estrutura, como foi mudada, melhorada, a gente vai trazer um pouquinho das retrospectivas passadas para você acompanhar. Hoje a Nova Era TV está aqui no Clube Cacetírio com o presidente para falar um pouquinho de tudo que aconteceu nessa atual administração. Mano, foi uma administração cheia de coisas, de novidades, de algumas dificuldades, mas estamos aí esperando, fazendo o clube cada dia melhor. Vamos começar relembrando, então, da posse. Nós tivemos no dia 2 de junho de 2017 a eleição do clube, onde a gente foi reeleito novamente e no dia 3 tivemos logo uma surpresa muito desagradável que foi a enchente que todos ficaram sabendo pelas redes sociais, o Clube de Cacetírio, como está em uma região de risco, ele foi muito atingido por essa enchente. Isso mexeu muito com a nossa administração, mexeu muito com o clube e a gente não mudou completamente o nosso plano de trabalho, mesmo porque tínhamos um planejamento futuro para o clube e essa enchente aí prejudicou todo o andamento das coisas. Mas, o que a gente se preocupou foi, logo em seguida, em questão dos 30, 40 dias, devolver o clube para o associado. Com certeza, a gente pegou todo mundo de surpresa, realmente o clube foi bem atingido, mas ainda assim com essas dificuldades. Foi um ano muito positivo, nós tivemos vários eventos, várias melhorias, inclusive, logo em seguida, ainda em 2017, teve o JASC, que aconteceu aqui no clube, né? Várias provas. Sim, isso deixou a gente até um pouco assustado, porque depois da destruição também veio mais essa notícia, que lá a gente ia receber os Jogos Abertos e o clube de Cassetiro não podia deixar de ser parceiro nesse evento. Aí tínhamos preocupação dobrada. Primeiro, recuperar o clube e devolver ao associado. E depois, receber bem o turista que veio para os Jogos Abertos. E, além das reformas e limpeza, obras novas tiveram que ser feitas para receber esses JACs. Tais como um novo salão de tiro pistolar, uma estande completa de tiro de fogo central, tiro a bala propriamente dito, né? Melhorias no nosso ginásio de esportes, que ele foi totalmente danificado com a enchente, o piso apodreceu todo, a gente teve que trocar todo o piso. Enfim, as quadras de areia, piscina, uma série de coisas que, além da nossa reforma, já tivemos que preparar para receber o nosso turista para os Jogos Abertos. Mas, logo em seguida, voltamos novamente às atividades normais, muitos eventos realizados no clube de Cassetiro. Novos eventos foram feitos, posso citar até para vocês, por exemplo, dia da criança, nós não tínhamos evento no clube. Dia dos namorados, foi feito um baile de máscaras. Enfim, um dos nossos diretor, a diretoria social, vem trabalhando forte para o clube também. Tivemos muitos eventos também na área esportiva, campeonatos de tiro, a taça CBC Taurus, campeonatos de tênis, futsal. Também existem os grandes eventos, os esperados, realmente, de todo o ano dos sócios, que são a abertura das piscinas com o tradicional costelaço e também o luau de carnaval, que já são esperados, né? Todo mundo já fica aguardando. O clube, ele tem atividade o ano em todo, né? Antigamente o clube era para você frequentar no verão, hoje já não é mais isso, tá? Temos atividades do ano todo, no inverno, por exemplo, nós temos piscina térmica, sauna, academia, tênis, quadra coberta, futsal, enfim, uma série de eventos que você pratica no inverno. Mas o verão, ele se torna mais atrativo, né? O verão tem muito mais opções, é o verão onde o sócio participa mais, traz a sua família, vem fazer seu churrasco. E o clube é muito mais frequentado no verão, mas o que que eu... Ele pode se dizer assim que há muitas, muitas opções. Às vezes o cara diz, ah, eu não vou lá no caça porque eu não gosto de jogar futebol. Mas não tem só futebol no caça, tem muitas opções para você usufruir dela. Então eu tenho aquele sócio que contribui com o clube porque ele vem só para atirar, aquele que vem só para jogar bola, o que vem só para o tênis, o que vem para a sauna, para a academia, para a piscina, enfim, várias opções. Então se você quer alguma opção de lazer, alguma diversão, alguma opção cultural, esportiva, pode procurar o clube de cacetírico, temos todas as opções. Reformamos piscinas externas infantis. Temos intenção até de futuramente fazer adulta, mas as infantis, além de ter água aquecida, hoje elas estão todas revitalizadas, trocadas os pios, a área externa está toda reformulada. E outro investimento grande que foi feito recentemente foram os painéis solares aqui no clube, né? Sim, a gente trabalhou muito tempo em cima disso, reunimos toda a nossa diretoria, várias reuniões, vários orçamentos, muitas trocas de ideia e acabamos optando por lançar mais isso aí no clube de cacetírico. Eu tenho certeza que a médio e longo prazo aí a gente vai ter um retorno muito bom, que a energia vem subindo mês a mês, cada vez crescendo mais, aumentando o valor, e a gente precisava dar um basta nisso aí. E a solução que nós encontramos foi realmente a energia solar. Depois de muito estudo, muita pesquisa, a gente investiu mais de 600 placas aqui no clube e tenho certeza que isso aí vai dar um retorno logo para o clube, um retorno para o nosso associado, que poderemos investir mais no clube, mais um sócio e deixar de pagar na conta de luz. E além desse, outros vários investimentos foram feitos, né? Teve a construção dos novos salões, por exemplo, né? Sim, esses salões concluímos também em plena pandemia, que foi em 2020, né? Os dois novos salões do lado da secretaria, que são o Salão F e o Salão G. Desde que assumimos o clube, a gente percebeu a procura por salões e a frustração, muitas vezes, mas se dizer dos associados, que chegavam lá e não tinham o espaço para fazer o seu evento. Então, a gente se dedicou e trabalhou em cima disso para construir novos salões. Então, foram esses dois salões ao lado da secretaria, como outras obras que entregamos recentemente, aí a churrasqueira coletiva, que foi entregue aos nossos associados, também a caixa de bocha, passarela, enfim, vários empreendimentos foram feitos, você pode observar que desde 2020, quando iniciou a pandemia, o clube não parou com os seus investimentos, né? Continuamos até hoje e tenho certeza que as coisas melhorando, novos investimentos virão. Ah, com certeza. A gente vê que o clube está sempre trabalhando para melhorar. A gente viu também que teve muitos investimentos na área da parte do tiro, né? Além de investimentos de melhorar a acústica e tudo mais, também tivemos eventos, cursos, o clube sediou, por exemplo, o campeonato da CBC, o playoff da CBC, então vieram muitos atiradores de fora, vieram atiradores, inclusive, de helicóptero e o caça conseguiu receber. Sim, sim. E é muito legal também ter toda essa estrutura que hoje o Lages precisa, ali é um lugar muito bom, né? Eu posso dizer, assim, com toda certeza que em termos de tiro, nós temos uma das melhores estruturas do estado de Santa Catarina. É verdade. Se você quer ir lá atirar com arma de pressão, você tem o espaço. Tiro ao prato, tiro agora de fogo central, tiro de bala, pode-se dizer, praticamente dito, né? Recentemente inauguramos o tiro hélice também, que no estado de Santa Catarina deve ter, além do caça, mais um ou outro clube que tem essa modalidade de tiro hélice. Então, se tratando de tiro, eu considero o clube de caça de tiro, o nome já diz, né? Foi onde tudo começou, então não poderia ser diferente. A gente faz questão de incentivar e apoiar os nossos atiradores. Eu posso dizer, sem medo de errar, que temos a melhor praça esportiva do que se refere a tiro dentro do estado de Santa Catarina e, por que não dizer, do sul do Brasil. Queria falar um pouquinho sobre eventos. No ano de 2020, não pudemos realizar quase nada de eventos por conta da pandemia, mas agora, em 2021, alguns eventos já puderam ser realizados, como, por exemplo, o Beer Ball. Sim, o Beer Ball. Tivemos recentemente a abertura da temporada do verão, que é o tradicional costelaço, né? Que foi um sucesso. Sucesso. Temos, por ano que vem, já de antemão, já posso antecipar que vamos ter o nosso loja de carnaval. Enfim, as coisas têm que voltar à vida normal, começar a retomar, né? Aquelas atividades festivas que o clube tinha. Eu tenho certeza que teremos o nosso baile de São João. Ah, que alegria. Então, vamos, como eu disse, vamos voltar à vida normal, né? Que é o que todo mundo quer. Aos poucos a gente consegue retomar. E essas festas do Caça são tão famosas, são tão esperadas, que é muito bom poder tê-las de volta. Além disso, eu também queria falar um pouquinho sobre um projeto social do Clube Cacetiro, junto ele com o pessoal da natação. É, o clube é parceiro, a gente apoia muitos projetos sociais, nós estamos com a meninada gurizada, carente, que estão aproveitando a nossa piscina térmica, a piscina coberta. É uma ação que a gente faz aí para ajudar, inclusive, falando em ação, nós tivemos recentemente também uma ação, pode-se dizer, que até minha esposa, ela levantou essa bandeira, né? Para a gente arrecadar cestas básicas, né? Muito importante. Então, tivemos o nosso encontro da atual diretoria, agora em encerramento do final de ano, e a gente pediu para cada diretor que levasse uma cesta básica. Fomos atendidos, todo mundo levou a sua cesta, e também, cada joia vendida, a partir do dia 10 de dezembro a 31 de dezembro, cada joia nova vendida no clube, o associado leva uma cesta básica, e com isso o clube dá mais duas. Então, ou seja, em cada sócio novo, três cestas básicas arrecadadas. E vamos doar para a família carente, para os mais necessitados, a gente fazendo a nossa parte, eu tenho certeza que teremos uma cidade melhor, um clube melhor, enfim, vamos fazer a nossa parte para que todos saiam beneficiados. Cada um vai fazendo a sua parte, porque a gente construa uma cidade, uma comunidade melhor para a gente viver. Com certeza. E finalmente, chegamos ao final de 2022, um ano que foi muito bom para o clube, o clube cresceu ainda mais, inclusive eu estou com uma lista de várias reformas e melhorias que foram feitas no clube, mais de 30. Também tivemos o Luau, além de outros vários eventos, que o Luau também é um evento muito marcante do clube Cacetiro, o Luau de Carnaval. E eu também queria falar um pouco sobre a sauna do clube, que é um forte do clube, foram feitas várias melhorias e esse ano aconteceu até a homenagem ao tio Hélio, né? Sim, como você falou, o clube não é mais um clube só de verão, temos muitas opções no inverno, a sauna se inclui numa delas, a gente fez uma reforma total na sala e prestou uma homenagem a um dos funcionários mais velhos que nós temos no clube, várias pessoas com muito tempo de atividade no clube. O tio Hélio tem mais de 38 anos, como nosso colaborador, a gente prestou essa homenagem a ele, que é uma pessoa que se dedica dia a dia cuidando daquele espaço. É merecido, né? Acho que todo mundo, pelo menos já viu o tio Hélio passar pelo clube. Quero falar também sobre o beat tênis, que foi um esporte novo, que começou esse ano forte aqui na nossa região e que o clube já também se preparou para receber, aconteceu eventos, torneios e tudo mais de beat dentro do Cacetiro, né? Isso, fizemos umas mudanças na nossa esquadra de areia, que hoje ela consegue absorver quanto o beat tênis, quanto o futebol, quanto o vôlei de areia, enfim, vários eventos são feitos naquele espaço. Falando também em eventos, eu queria listar aqui alguns dos eventos, dos vários, que foram feitos mais da metade do final do ano, que teve o jantar do dia dos namorados, teve o baile de São João adulto, que teve ainda a apresentação dos serranos, que foi um baile maravilhoso, encheu o clube, foi fantástico. Teve também o baile de São João das crianças e logo em seguida foi inaugurado um novo parquinho para as crianças. Isso foi muito legal, foi uma melhoria bem legal no clube, né? Sim, falando em eventos festivos, não podemos deixar de enaltecer também a nossa diretoria social, que faz um excelente trabalho. Não podemos deixar de agradecer a toda a nossa diretoria, cada um desenvolvendo seu papel, uns colaborando mais, outros menos, mas todos ajudando para que o clube venha a crescer dia a dia. E além da diretoria, que é muito importante, faz um trabalho incrível dentro do clube, a gente também precisa falar sobre todos os outros funcionários que estão todos os dias trabalhando no clube Cacetiro. Em outubro foi feito um treinamento muito legal, muito bem feito para eles também, né? Sim, nós temos uma equipe de 40 funcionários, todos que se dedicam, chegam cedo, tentam fazer o melhor possível para receber os sócios da melhor maneira. Nesse final de ano, também a gente teve algumas inaugurações importantes dentro do clube e uma delas foi o Bar Executivo. O Bar Executivo, que era um espaço muito esperado, a gente vinha sendo cobrado há muito tempo isso aí. Hoje a gente fez um espaço muito legal, o sócio tem gostado, agradece a gente todo dia pelo espaço, enfim, a gente está muito orgulhoso por ter conseguido trazer mais essa opção de lazer ao nosso associado. Tenho certeza que todos eles gostaram muito do que viram. Ficou lindo. Para quem, para os sócios que ainda não conhecem o Bar Executivo, vale a pena a visita, está realmente muito bonito. É totalmente diferente do que a gente tinha de outras experiências do clube, veio para agregar mesmo. Logo em seguida da inauguração do Bar Executivo, a gente ainda teve a inauguração da piscina da família e também de novas churrasqueiras, né? Sim. A necessidade de mais piscinas, ela era muito grande, a cobrança do nosso associado, aquele espaço que pudesse entrar os pais junto com seus filhos, então a gente fez uma piscina coletiva, uma piscina familiar, né? E também, na mesma oportunidade, entregamos mais 12 novas churrasqueiras, que era uma solicitação antiga também, que no verão sempre falta churrasqueira para o nosso público, né? Como eu falei no início da nossa entrevista, são mais de 12 mil associados, então isso aí vem agregar muito para a nossa sociedade. E o pessoal já está usando bastante, inclusive. Inclusive, nem começou o verão, ainda já estão usando bastante. Isso que é legal de ver, né? O clube sempre cheio. Falando também mais um pouquinho sobre esportes, aconteceu novamente esse ano o beerball do pessoal do tênis, né? Sim, tem muitas competições internas, né? O pessoal dos departamentos, nós temos departamento de bolão, de tênis, futebol, tiro, natação, enfim, o clube é sempre participativo na área esportiva. É muito legal realmente o incentivo também que o clube dá em relação a isso. E por último, nós tivemos o nosso tão esperado costelaço de abertura das piscinas, né, mano? Sim, tivemos o costelaço, foi uma festa sempre é uma festa muito grande, onde atrai muitos associados. É uma maneira que o clube encontra de retribuir ao nosso sócio, aquela pessoa que acredita no nosso trabalho, que se dedica, que paga o clube todo ano. Então, é uma maneira de retribuir a eles o costelaço fazendo com esse costelaço seja a abertura da temporada de verão. E foi realmente um evento fantástico. Sim. E, mano, a gente encerra essa retrospectiva como sendo a última com um mano na presidência, né? Sim. Como você falou, é a última, em último intervista, pode-se dizer assim, para o encerramento do ano de 2022, né? Em junho, agora, de 2023, teremos a eleição do clube. Eu só quero agradecer a todos os associados que depositaram confiança em mim, na nossa diretoria, e dizer que foi um prazer muito grande trabalhar à frente do clube de cacete que a gente aprendeu muito com os sócios, tentou fazer o melhor possível e chegar em casa e dormir com a consciência tranquila de que tentamos fazer o melhor. Realmente, eu acho que durante todos esses anos a gente viu quantas melhorias foram feitas, a estrutura, como foi investido em eventos, em realmente agradar da melhor maneira os sócios e os pedidos que chegavam para a diretoria, né? E para a gente encerrar, então, uma mensagem de final de ano do clube Caceteiro. Aproveito essa oportunidade para agradecer a todas as pessoas que estiveram comigo durante esses oito anos que eu estive na presidência do clube, em especial a minha esposa que esteve sempre do meu lado e também aos diretores que têm colaborado e nos ajudado para que pudéssemos fazer uma grande administração. Um feliz 2023, tenha muita paz no coração, muita saúde e fique com Deus. Muito obrigado. E me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer O tempo passa E com ele caminhamos O tempo passa E com ele caminhamos